Olá, tudo bem? Meu nome é Nilton, sou do canal Tuco Jando Vida Mateira. Nós estamos numa tag do grupo do WhatsApp Bushcraft com Café, Café com Bushcraft, e foi lá no grupo desenvolvido, realizada uma tag, para nós, então, falarmos sobre o nosso kit fogo, como cada um montou o seu kit fogo. O kit fogo é algo muito pessoal, muito pessoal. Então, o propósito não é descobrir qual é melhor, qual é a formatação perfeita, mas, na realidade, o que a gente quer é ver como cada um adaptou esse princípio, essa necessidade de fazer fogo à sua realidade. E a gente aprender uns com os outros nessa multirealidade que nós vivemos no Brasil, de norte a sul. Então, hoje, aqui do Amapá, eu vou estar falando da forma como melhor eu me adaptei e montei o meu kit fogo para a minha realidade de acampamentos aqui. Falando em realidade, qual é a nossa realidade aqui no extremo norte, aqui na Amazônia? Nossa realidade é a umidade relativa do ar altíssima, altíssima. A gente até brinca aqui que diz que a gente vive com cara de pão doce, porque toda hora nós estamos suados, qualquer caminhadinha sua muito. E o nosso ambiente, que você está vendo aqui atrás, aqui na frente de casa, é assim, é muita mata e é muita mata fechada, porque nós temos o rio Amazonas, enfim. A mata amazônica é muito úmida. Essa umidade, ela interfere diretamente em como a gente vai fazer fogo, né? Como é que a gente vai fazer fogo num ambiente assim? Então, a gente tem que se organizar para isso. Eu passei já muito perrengue no mato, em pescaria, em acampamento, de que chegar na hora a gente está ali, conseguiu pegar o peixe para fazer o caldo na beira do rio e a gente não conseguiu fazer fogo porque estava tudo encharcado e só com o isqueiro na mão ficava complicado. Então, eu resolvi me adaptar mesmo e aprender esse negócio e aí eu vou passar para vocês o que é que eu desenvolvi nesse processo, tá bom? Vamos lá juntos? Bem, o meu kit fogo, eu tenho na realidade uma redundância que eu levo para o acampamento, tá? Esse aqui, ele vai na minha mochila, tá bom? Ele vai dentro da mochila. Esse daqui é o padrãozão e ele vai na mochila, tá bem? Eu fiz ele de duas latas de sardinha que eu coloquei com o Super Bonder aqui e fez assim e essa caixinha de PVC, tá bom? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, então, é a famosa, eu acho que ela é algo que tem todo o kit fogo pelo Brasil afora, que é a borracha de câmera de bicicleta, né? Tenho algumas aqui, então essa é uma que sempre está comigo, é excelente isso daqui. Outra, né, que a minha esposa a princípio não sabia porque eu estava pedindo isso para ela, né? É um absorvente íntimo, é um OB, aqui tem muito fogo, é muito algodão aqui dentro, tem muito mesmo, ele fica concentrado aqui e é tirar isso e misturar com vaselina líquida e que a gente tem um trabalho de fogo muito bom, além dele servir para um atendimento de emergência que seja necessário o algodão. Esse outro aqui é um xodó meu, que gosto demais dele, que é algodão com vaselina líquida. Então, no tic-tac aqui eu coloquei o algodão e misturei bem com vaselina, é fogo para há muito tempo. Maçaria cozinha, bom demais, né? Para acender um fogo mais longe, uma pederneira pequena, essa pederneira na idade ela é repetição, né? Ela fica aqui, mas ela é minha reserva, não é a principal. Mais um isqueiro. Esse aqui, eu tenho uma forma de fazer dele que está aí no canal. Ele é moinha ou pó de serragem, maravalha, em vários locais tem um nome, misturado com parafina. Ele não é muito fácil de acender, porque a madeira aqui é meio complicada de acender. Mas depois de acesa, por exemplo, eu estou em um ambiente que está muito molhada a madeira, eu tenho madeira, mas essa madeira está muito encharcada, muito molhada. Eu posso começar o fogo aqui, são muitos minutos de fogo, até o tempo que ele enxuga aquela madeira, pega a madeira e daí para frente a fogueira fica pronta. Esse aqui é famoso. É o famoso algodão com parafina. Muito fácil de pegar. Ele é tão bom quanto esse, né? Só que ele não dura tanto quanto este dura. Esse aqui é muito tempo. Inclusive, se quiser esquentar uma água, se quiser até cozinhar um peixe, que é rápido, né? Dez minutos depois de fervida a água, o peixe está cozido. Isso daqui dá para fazer um belo de um caldo de um peixe só com esse daqui. Esse daqui já dura menos tempo, mas também faz o mesmo serviço que aquele desse algodão de parafina. Eu tenho aqui a minha barra de magnésio. É raspar essa barra de magnésio e acionar a pederneira que o trabalho fica pronto. O nosso bom e velho. Aqui tem mais algodão, aliás, com vaselina aqui. E o nosso bom e velho tecido carbonizado. Maravilhoso também para fazer com fogo, para brincar de fogo primitivo. Riscador. Gosto demais dessa brincadeira aqui. Deixa eu ver se dá para você ver aqui bem de perto. O que é isso? É fósforo que eu impermeabilizei ele. É o trabalho arriscado fazer isso daqui. Por que é o trabalho arriscado? Porque eu tive que ir lá, pegar o esmalte da patroa, né? Passar aqui nele todinho. Então, o esmalte, ele impermeabiliza depois que está seco, né? E ele também é inflamável. Então, eu risco. Por exemplo, o caso de uma... A isca ficou lá, mas dentro da fogueira. Então, eu risco. Eu tenho esse espaço para colocar ele mais dentro. E o riscador dele está aqui dentro, né? Está aqui dentro. Esse é um conjunto que eu gosto também muito de utilizar. A outra coisa que entra no meu kit é papel alumínio. Para que papel alumínio no kit fogo? Rapaz, para muita coisa. Por exemplo, muito vento. Eu posso utilizar ele para proteger ali o local de fogo. Mas eu uso principalmente pelo quê? Como eu falei para vocês, aqui a nossa região é muito úmida. Então, às vezes, onde tem local que a gente vai que não tem pedra. Não tem como... A gente olha para um lado e para o outro e não tem pedra. O que é que a gente faz, então? O que é que eu faço? Eu pego um desse daqui, coloco em cima e ele serve como base. Não agrega nem nada, nenhum peso, nenhum espaço. Tá bom? E aí eu agrego esse daqui. Então, esse é o meu kit fogo dito principal. Ele vai na mochila. Mas, além dele, eu tenho também a faca que vai comigo no cinto. Essa faca tem uma pederneira. Essa pederneira, já vejo, eu mantendo com riscador. É a principal minha. Ela é muito boa, essa pederneira. Muito boa. Eu gosto do riscador porque, às vezes, eu estou usando a faca para processar uma comida, um alimento. E eu não vou ficar mexendo com... Riscando fogo com a faca. Aí eu deixo ela para o alimento e vou lá. E aqui dentro, nesse kitzinho, é um mini kit de sobrevivência. Olha só. O que é que eu levo? Vamos dizer que eu fiquei só com a minha faca. Então, aqui eu levo uns algodõezinhos com parafina. E ele já serve aqui para me ajudar a fazer o meu fogo. Tranquilo? Tá. Eu falei para vocês que tem mais um negocinho, né? Eu nunca mais passei perrengue no mato com um negócio de fogo. Mas de jeito nenhum, né? Essa bolsa que eu fiz, ela de couro, ela vai comigo no meu cinto. Então, no meu cinto vai a minha faca, vai o cantil e vai esta bolsa aqui. Eu não saio para o mato. Eu não saio do acampamento, da área de acampamento, sem estar com o cinto com esses itens. E aqui, então, dentro tem uma lanterna, tem remédios e tem esse meu mini kit aqui de emergência. Aqui atrás tem espelho e tem um kit pesca. E dentro eu levo algumas coisas. Aqui tem... Qualquer dia desse eu mostro bem para vocês. O que é que vem de fogo aqui diferente? Tem o isqueiro, né? O mini isqueiro Bic. Mas o que eu carrego de diferente aqui, por causa do espaço pequeno, não sei se dá para vocês verem. Dá, dá sim. São essas velas. Essas velas de aniversário é o que vem de diferente dos outros kits. Eu levo comigo aqui. Porque é muito fácil eu fazer um fogo rapidamente utilizando isso. Então, utilizando essa vela, ela queima por um certo tempo, enquanto eu alimento o fogo e também mais um absorvente. Ok, gente boa? Então, essa, então, é o meu kit fogo e aquilo que me acompanha quando eu vou para acampamentos, para formar, então, fazer a minha fogueira, que eu acho que é uma das coisas mais divertidas que tem em acampamento. Ok? Galera do Buxi Craft Café, quase não sai, tag ali cumprida, tá bem? Espero que o conteúdo tenha sido bom. Se foi, se agregou, né? Dê aí o seu like e se inscreva no nosso canal.